Jessé, evidentemente, muito honrado estar aqui com você, que é ao teu lado, e ao lado de Fátima, e Daniel também participando desse... E dizer o seguinte, para você, não sei onde que câmera está aqui o processo da web, mas já que a gente está aqui falando para pessoas, não só militantes, pessoas da esquerda, etc., mas para você que está ouvindo do mercado em geral e o cidadão comum, a lógica aqui é muito simples, né? Existem dois debates de lógica em relação a essa questão dos bancos públicos. Uma é aquela que incute em você a ideia de que é preciso vender por questões de ineficiência, por vários argumentos falsos, né? Vender essas entidades para fazer caixa por conta daquele argumento que eu disse que é falacioso aqui, o primeiro, de comparar o orçamento familiar com o poder do Estado, o poder que o governo tem de mudar o ambiente dos seus próprios problemas. E o segundo, a segunda visão é muito prática, é muito fácil. O Estado pode fazer três coisas em relação à economia. Ele pode fazer, prover, aliás, não só a economia, em geral, a sociedade. Fazer diretamente, então ele faz, prover, ele pode deixar fazer, e nesse caso a nossa posição é que tem que ser, e a nossa posição moderna é não excomungar as agências reguladoras, é dizer, quando o Estado deixa fazer, ele regula, ele não coloca lobista nas diretorias, ele regula coerentemente, fortemente, e é a favor da sociedade, não do setor que está sendo regulado. E ele pode fazer uma terceira coisa, gente, que é emprestar para fazer. E esse é o papel do Banco Público. Quando você vende o Banco Público por conta do primeiro argumento, que é um argumento quase que infantil, imediatista, quem vai fazer essa terceira parte do processo? Ou seja, você está preconizando que o Estado ou só faz, ou deixa fazer e regula, ou nem regula? E o terceiro elemento, que é quando ele, é o meio termo, não, eu não quero fazer uma operação, ou uma atividade, não vamos dar exemplos, mas todos sabem, habitação, etc., onde eu não preciso fazer 100%, mas eu posso financiar você em termos favoráveis, para que você se desenvolva e ajude o país a crescer, e ajude a aderir a emprego, etc., etc. Quem vai fazer essa terceira parte? Se você vende o Banco Público. É isso, é simples assim. Obrigado.